Não chega aqui na frente, todo mundo aí, a galera aí que trabalhou esses dois dias aí, farei que fazer um salve aqui pra todos os servidores, agradecer a municipalidade aí que viu toda a nossa luta, nossa busca aí junto com os servidores. Por que você tá na frente então da filmadora? Não sai fora. A união faz a força, o trabalho foi demonstrado, isso aqui é outra equipe, aqui é a vitória, aqui não é a derrota. A luta continua, muito obrigado. Aê, Colim! Colim! Parabéns a todos os servidores. Aê! Muito obrigado e que Deus enlumine a todos nós. Amém, amém.